Olá, hoje o Ponto Org está no Lar Recanto da Esperança, uma comunidade terapêutica em Florianópolis que promove a reinserção social de dependentes químicos. Vamos conhecer um pouco do trabalho e algumas histórias de superação. O programa está no ar. A história de Tony aqui no Lar começou em 2021, quando chegou como acolhido. Foram anos intensos de ressignificação, onde encontrou seu propósito e hoje é coordenador. Agora a gente vai conversar com o Tony, que tem uma trajetória muito forte aqui, repleta de transformações. Tony, você chegou em 2021. Como é que era esse Tony? Como é que era esse momento de vida? Eu cheguei aqui em 2021, no inverno. Não por ser inverno. Não era uma vontade minha de querer sair de onde eu estava. Daquele mundo de substâncias químicas. Eu estava preso às minhas próprias limitações, às minhas próprias paixões. Claro que depois disso tudo eu consegui ir superando no dia a dia. Mas a princípio, o meu primeiro, o meu segundo dia aqui dentro, não foi uma vontade, um querer meu, uma disposição que eu tive. Foi alguém que foi e me resgatou. Eu apenas me rendi e aceitei deixar acontecer. E eu descobri também dentro dessa caminhada, que uma coisa que eu preciso ter, e todos nós que estamos nesse projeto, esse período de transformação, ele dura um ano, dois, três, cinco, é para a vida toda. Cada um tem seu tempo? Tem. Em 2021, eu tinha poucas coisas, muitos sonhos, mas praticamente nenhum começado, quanto menos sequer realizado ou terminado. Estava tudo dentro da minha imaginação. Mas a vida em recuperação me possibilitou hoje de poder ter realizado pelo menos um 70% daquilo que estava em meus sonhos. Por exemplo, uma profissão, me qualificar nos meus estudos como nível superior em andamento. Concluir o ensino médio, já fui capaz. Ter cursos, ser terapeuta e holístico, terapeuta e instrutor, em toxicodependência. Poder ser um analista comportamental. Ter curso base de psicologia, clínica, técnica, com formação já concluída e finalizada. Ele mostra com orgulho os diplomas que representam cada passo conquistado no caminho e guarda os crachás de eventos e de treinamentos que participa. Todas essas conquistas nasceram durante o processo que você estava aqui. Exato. Como é que foi esse momento? Dá para descrever assim? Eu comecei a criar projetos a curto e a médio prazo. Ainda não a longo, porque eu não queria me encorajar em sonhar tanto. Não dar o passo maior do que a perna. Ser mais pé no chão mesmo, assim. Exatamente. Até porque a recuperação, num todo, ela nos exige isso. Que mantemos a nossa cabeça no alto, ou seja, nossos pensamentos nas coisas superiores, mas nossos pés não podem sair do chão. Como querer flutuar em uma nuvem mágica, sendo que a vida não é bem assim, né? Existem regras, existem formas, leis. E é preciso respeitar todas elas. O que o adicto no passado, o que o Tony no passado não fazia. Desregrado, sem horário, fazia aquilo que queria, não controlava os seus impulsos. Essa é a pior derrota para o ser humano. Que você está vivendo uma situação que você não tem controle sobre a tua vida. É horrível, né? E aqui você foi reencontrando a essência do Tony, foi se ressignificando e surgiram essas vontades de seguir numa espécie de missão que você considera, de continuar trabalhando com essa área, com outros dependentes químicos, né? Exatamente. Não só pela experiência de vida, mas também eu busquei me qualificar neste ramo de dependência química para mim chegar mais perto do real, para mim ter uma resposta mais substanciativa, que seja de qualidade, vamos dizer assim, em relação ao que diz respeito à família, de quem procura uma ajuda, eles conversam bastante comigo, os próprios dependentes, quando eles vêm para cá, quando eu acolho eles, eu tenho uma conversa assim, que é o meu diferencial hoje, como terapeuta, está agindo nessa área, olha. Diferencial, Tony, até por você já ter passado pela situação, de ter vivenciado mesmo, né? Claro, então eu consigo sentir mesmo o que a pessoa está sentindo, né? E eu consigo ter compaixão, né? Que é compaixão, andar ao mesmo passo, né? Estar junto, estar do lado de quem realmente precisa e estar lutando pela tua vida, mas também pela do outro, que isso dá um significado muito importante. Na hora que eu vou descansar, na hora que eu vou dormir, eu entendo hoje, que toda vez que eu abro os olhos, eu sei que eu preciso estar bem, porque outras pessoas também estão contando comigo, para que eles se mantenham limpes, se mantenham firmes. E como é que foi o momento, Tony, de você passar a ser o coordenador aqui do espaço? Como é que foi esse momento, esse convite, né? Já tem mais ou menos um ano e meio que eu sou coordenador aqui, que eu estou todos os dias aqui. Já vieram outras pessoas para trabalhar, mas hoje nesse ramo de dependência química, e trabalhando com pessoas e com vidas, a gente precisa estar sempre atento a uma coisa. É preciso sentir estar conectado com o outro tempo todo. São pessoas, são seres humanos, que quando iniciaram a sua trajetória, não imaginavam que no decorrer dela iriam se tornar dependentes. Ninguém tinha essa certeza absoluta. Porque se a pessoa estivesse na sua juventude ou adolescência, certeza absoluta, que depois de anos usando iria tornar-se um adicto, um dependente químico, um alcoolista compulsivo, por exemplo, ele não iria fazer o uso. Mas é o tipo de coisa que não tem como prever, né? Não tem como prever. E muitos, né, Tony, acabam experimentando, acabam iniciando, achando que não, eu tenho controle, tá dominado, eu paro quando eu quiser. Você deve ouvir muito esse tipo de fala, né? Eu devo ouvir e ver muito quando eu saio por aí também. Especialmente as jovens, de 18, 17 a 25 anos, que estão nessa fase de montagem, né? Montagem emocional, profissional, na sua carreira, enfim, como ser humano. De estruturação mesmo, assim. De estruturação, claro. É óbvio que só a experiência vai te trazer a noção real de como as coisas realmente são. Vitor chegou aqui em janeiro de 2023. Ele encontra apoio e assistência para superar a dependência e reconstruir sua vida. Ele é encarregado da padaria, que funciona no lar e se sente motivado. Eu já fazia, quando eu estava lá fora, mesmo no uso, eu fazia um curso técnico no IFSC de panificação. Então, foi só uma coisa para agregar mais nesse aprendizado. Eu já sabia, mais ou menos, como fazia o pão, mas não sabia como mexer nas máquinas, que tem umas máquinas ali na padaria. E aí, com o ensinamento de um outro ex-interno, que agora é morador, o Everton, eu aprendi a fazer pão. Mas é maravilhoso, é maravilhoso poder acordar de manhã, cedinho, para servir o pão, cortar os pãozinhos certinho para todo mundo poder comer. E ter o dia todo livre. Antes eu acordava 4 horas da tarde, agora eu acordo 5h40 da manhã. Então, é magnífico isso. Me ajudou bastante a comunidade. O Centro de Acolhimento Lá Recanto da Esperança iniciou suas atividades em 18 de setembro de 1993. É a primeira instituição no Brasil a oferecer programa de tratamento para dependência química e soropositividade para HIV. Hoje, o Centro de Tratamento dedica-se exclusivamente ao acolhimento de dependentes químicos. Nesses 28 anos de atividades, foram oferecidos acolhimentos para fins de tratamento para mais de 6 mil acolhidos. A Maria Moura trabalha no Lá Recanto da Esperança. Há aproximadamente um ano, como psicóloga, faz o acolhimento e também as terapias individual e também em grupo. Como é que é a abordagem realizada aqui? A gente faz o atendimento individualizado com cada acolhido e alguns moradores também que eles pedem para fazer esse atendimento individual no período da manhã. E no período da tarde, a gente faz a terapia em grupo bem diversificado. A gente fala de diversos temas, não somente sobre as drogas, sobre a adicção. Claro que a gente aborda também porque faz parte, mas a gente fala de tudo porque ele tem uma vida. Todos eles têm a sua história lá fora também. Então, assim, nem tudo se resume às drogas, à adicção. Então, a gente procura sempre estar falando com eles diversos assuntos, deixando esse momento, essa terapia em grupo bem dinâmica, bem descontraída, não deixando de ser sério, logicamente, né? E preparando eles também para a vida deles lá fora. Então, assim, a gente trabalha, não só eu, né? Mas toda a equipe, todos nós trabalhamos essa conscientização deles, né? Para a volta, a reinserção social, o convívio com a família e com a sociedade de uma forma mais consciente. É um processo de reconstrução e eles precisam estar emocionalmente fortalecidos. Fortalecidos, sim. E aí entra o teu papel também de resgatar isso, né? Exatamente. A gente procura sempre estar resgatando, orientando. Por isso que entra o momento, né? A terapia não é um bem uma terapia, é um acompanhamento, um aconselhamento individualizado com eles. Daí a gente trata das questões subjetivas. Porque tem muitas das vezes que não é somente ah, por que que está usando, já usou, no caso, a substância, né? Mas é porque a causa que muitas vezes a gente consegue identificar a causa e aí a gente vai trabalhando isso no dia a dia com eles também. Deve ser desafiador o seu trabalho porque não são todos que estão preparados para se abrir no sentido de fazer esse resgate, de contar sua história. Conta um pouquinho como é que é na prática, assim. Ele já me conhece, sim. Tem que ter, né? Tem que ter muito amor para trabalhar, né? Nessa área. Então, assim, eu trabalho com muito amor, com muito carinho, né? Para casa e com cada um deles. Então, assim, quem já está um pouco mais de tempo já me conhece, né? Já tem aquele vínculo e tal. E quem vai chegando também. Eu procuro estar sempre fazendo o acolhimento também. Sempre quando chega um novato, eu venho e faço o acolhimento, né? A minha parte como psicóloga. E vai fluindo. Aí eles vão pegando essa confiança, vão tendo, né? E aí a gente vai conquistando essa confiança porque o que é falado comigo, né? Tem a sala ali que a gente atende só, né? Eu e a pessoa acolhido e eles vão com o tempo tendo essa confiança, esse vínculo, né? A gente vai construindo junto e aí eles vão falando porque ali não sai dali. Então, o que a gente conversa fica ali como se fosse realmente no consultório. Hoje conhecemos um refúgio de esperança e recomeço para quem busca um novo caminho. Juntos, eles unem forças e trabalham para construir um futuro de transformação. Você que está, por exemplo, experimentando ou se imaginando com alguma substância química na mão, você que é jovem também e tem essa capacidade hoje de deixá-la, não deixe para amanhã. Porque talvez você poderá ser uma pessoa que no futuro irá tornar-se um dependente, um adicto em potencial, um alcoólico e aí fica um pouco mais difícil. Faça essa escolha e não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Escolha pela vida, escolha pelo bem. Diga não ao que te faz mal. Obrigada. De nada. Foi um prazer. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. O Ponto Org vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto